Olá pessoal, sou Sueli Oliveira e estou aqui com mais um vídeo, dessa vez começando um vídeo bem maravilhoso e animado. Estou indo para mostrar a construção da igreja já terminada, convido a vocês a assistir esse vídeo até o final. Aí eu vou filmar a construção já pronta, já terminada, construção já pronta, terminada e a nossa luta lá para vocês. Bora pessoal, acompanhar esse vídeo até o final e curtir, deixar seu like, inscrever no canal, deixar um comentário bem animado para mim. E falar para vocês que eu amo vocês e que vocês fazem parte da minha vida. Bora pessoal! Aí pessoal, o salão já está quase do jeito, olha que bonito que ficou. Ó, já limpou as cadeiras, amanhã vai colocar tudo no lugar, se Deus quiser. Então esse é o salão pessoal, esse é aquele salão do começo que eu mostrei para vocês, olha. Quando estava começando a construção, mostrei para vocês, esse é aquele salão que estou apresentando para vocês. Olha que bonito que ficou, ficou maravilhoso, graças a Deus foi bem gratificante, né irmão? O banheiro está quase, quase erguido, olha gente. Amanhã, eu estou achando que amanhã ele já fica no jeito. Gente, o banheiro já colocou o vitrozinho no lugar, aquele que a gente tirou de lá de cima, olha. Viu pessoal? Tudo devagarzinho fica bom. Olha aqui a porta, já está colocando a porta no banheiro. Vou mostrar antes para vocês verem que depois vai ficar terminado, lindo e maravilhoso. O banheiro está quase terminado também, olha, está colocando cerâmica, viu pessoal? Depois eu vou apanhar o vaso ali, praticamente está terminado. Olha o Roto, cadê o cara que está fazendo o banheiro? Ele vai levantar, viu? Ele vai esperar isso aqui. É que eles podem fazer outra coisa, não vem aqui. É, olha pessoal, vai colocar a caixinha, vai colocar as coisas no lugar, o banheiro está quase todo terminado. Depois eu vou mostrar pronto. Agora aqui vai ser um vitro e essa porta vai ser colocada ali. Porque a gente vai colocar mais outro vitro aqui e dois desse lado de cá, pessoal. Esse é o antes, nós tiramos a porta, um vitro aqui e outro ali, atrás. Ali não tinha porta. Agora tem que vai ser. Vou pegar o pincel para terminar o branco, fazendo a beirada branca, para ficar bem bonito cobrir esse escuro que ficou aqui. Vou pintar de branca agora, pessoal, fazer um retorque. Não ficou lá aquelas coisas que a gente não é profissional, né? Mas ela melhorou. Vou tomar o pincel todo, fazendo o retorque. Fazendo um retorque ali, pessoal, na tinta. Falta pintar o cantinho ainda aqui. Fazendo um retorque, passar aqui um branco aqui nesse cantinho, vai passar ainda. Ficou bom, pessoal? Ó, ó, aonde nós abriu, aonde era a porta, aonde é a porta agora que foi colocada. Colocada a porta aqui, ó. Ficou bom, né, pessoal? Eu achei que ficou, ó. Maravilhoso que já tá. Antes de subir no morro, indo para casa, pessoal, fui lá, fiz um retoquinho lá, o irmãozinho pintou. Nenhum profissional, nem eu, nem ele. Então a gente fez um... Pintou para ficar bonitinho, mas nós não somos profissionais, né, pessoal? Fizemos o que a gente podia lá. E terminou a construção, falta só colocar o vaso no lugar, né, a patente no lugar. E a pia, só isso, que eu creio que tá bom já. Trabalhamos, esforçamos e que Deus olha para o nosso coração e vê que a gente fez o melhor da gente, né? Se nós não fez muito melhor, é porque a gente conseguiu fazer até esse ponto, né? Que Deus abençoa. E eu, bora para casa, pessoal. Bora para casa, descansar um pouco. A luta terminou, né? Terminou a construção, terminou. Já até pintou, vocês viram lá, né, pessoal? Graças a Deus. Vamos estar na bicicleta e vou para casa. Estou bastante feliz, sabe? Feliz porque fui até o fim, né? Lutei. Eu e o irmãozinho, um pedreiro lá, um rapazinho que a gente contratou de 23 anos, né? Não paguei ele hoje ainda, levei o dinheiro, o dinheiro tá aqui ainda. Não paguei ele porque ele ficou de terminar a escada lá, de passar um concreto na escada. Ele não foi, não voltou. Acho que ele tá fazendo serviço na outro canto, na parte da tarde, né? Foi até meio-dia. Foi meio-dia, uma hora. Então aí eu voltei lá para pagar ele, mas ele não tava lá. Eu vou ter que ir amanhã de novo para pagar ele. Ele termina de fazer o concreto na escada, né? Porque a escada já tá feita, o sofá tem um concreto em cima. Aí eu pago ele. Amanhã, se Deus quiser. Agora eu vim pra casa. Deixa eu sentar pra falar com vocês. A fumação não tá muito bonita. Ai, tem uma travada na perna aqui, gente. Deve ser um nervo. Tô ficando velha. Você corta essa parte aí, viu? Não, os pessoal vão falar assim. Ele tá ficando velha, hein? Ai. Tô uma travada bem no nervo, pessoal. Parece que o meu nervo endureceu. Aqui no quarto, pessoal. Pra ficar um lugar melhor, pra nós bater um papo. Nós temos que conversar. Meus amores, vamos conversar. Quero falar sobre superação. Superar é ficar até o final de um serviço. Mesmo que você tá com o corpo sem aguentar. Lutando ali, esforçando pra que dê certo. Fé, perseverança. É muito importante na vida da pessoa. Dificuldade, todas as coisas. Tudo é pouco material. E a gente pega e ora a Deus, pra Deus multiplicar. Deus abençoa pra dar tudo certo, né, pessoal? Graças a Deus. Fiquei muito feliz, pessoal. Que deu certo. Fiquei contente. Contente que deu certo. Porque... Eita, baixei demais. Você tem que querer, pessoal. O negócio aqui você baixou de uma vez. Com calorão. Então. Deu certo. Então, pessoal. Esforçar. Lutar. Até o fim. Pra ver o resultado. Isso é muito importante na vida da pessoa. Graças a Deus. Terminou lá a obra. O pessoal tá contente. Tá feliz. Amanhã as irmãs vão voltar à cortina. Né? Nós já ajeitou. Agora elas vão botar a cortina, né, pessoal? Colocar a cortina. Estão as letras lá. E eu sei fazer umas letras muito bonitas, pessoal. Eu sei fazer as letras e revestir ela com brilho, né? Com uma beiradinha. Mas não deu pra eu fazer porque eu tava trabalhando na obra. Na obra da igreja mesmo. Não é na obra, assim, espiritual, não, pessoal. Eita. A gente botou na cabeça que a cachorra tá doente. Tá jururu ali. Faz comida pra mim, gente. Eu tô cansada. Cheguei só o pó da bagaça. Pô, só o pó da gaita. Cansada, pessoal. Mas tô feliz. Tô bem satisfeito. Deus deu vitória. Deus abençoou. Que deu tudo certo. O Senhor Jesus fez presença todo momento lá na minha vida. Eu sozinho. Só eu de mulher trabalhando no meio de dois rapazes. Muito educado. Mas deu tudo certo. Graças a Deus. Né? Um pouquinho que eu sei, eu passei a ensinar o menino que tava lá, que não tinha experiência. O outro pedreiro, que era mais capacitado do que eu, inteligente, ensinou um pouco pra mim também. E eu ensinei um pouco pro outro que sabia menos do que eu. E o pedreiro que sabia mais do que eu, ensinou pra mim. Fiquei feliz com isso. Aprendi a cortar. Fiquei muito feliz que eu aprendi a cortar. A ternite eu aprendi a cortar com prego. Mostrei pra vocês no outro vídeo. Né, pessoal? Então, aprendi muita coisa. Eu fiquei só observando, notando, pra mim aprender pra uma hora que precisar eu tá pronta pra fazer algum servicinho na minha casa. Porque trabalhar pros outros, não, pessoal. Não dá. Só trabalhei lá porque é a obra de Deus. A casa de Deus. Trabalhei de forma voluntária. Não tô cobrando nada. Ao contrário, com o meu dízimo eu vou pagar o pedreiro que eu mesmo contratei lá. Contratei o pedreiro pra trabalhar e ajudei o pedreiro os dias, tudo que ele ficou lá. E de forma voluntária, eu tava trabalhando e ainda eu, com o meu dízimo que eu guardei, eu vou pagar o pedreiro. Graças a Deus. Meus amores, quem gostou desse vídeo, curte. Deixe seu like, inscreva no canal ainda quem não é inscrito. E um beijo no teu coração. Deus que abençoe a tua vida. Comenta lá, pessoal, o que achou do vídeo, o que achou da luta, da garra, do meu esforço, trabalhando lá, esforçando, batendo massa. O mais difícil pra mim foi bater massa com problema no pescoço, pessoal. Eu travei, a Jane viu, você viu, né, Jane, que eu travei. Eu travei, não conseguia pentear o cabelo, não consegui marrar meu cabelo. Passei a noite toda gemendo, de manhã cedo Jesus me curou. Tirou a dor, arrancou, mesma coisa que arranca, sorriu a dor. Fui trabalhar de novo, sem sentir nada, e não tô sentindo mais nada, ó. Não tô travado, graças a Deus. Deus fez esse milagre na minha vida. Né, Deus é maravilhoso. O dia que eu bati a marreta muito, então travou o meu pescoço. Mas Deus deu vitória, viu, pessoal? Eu deitei, já é minha noite inteira, mas quando foi no outro dia, Deus ponhou a mão, tirou a dor, tirou tudo. Graças a Deus, tô muito feliz. Muito contente. Um beijo no coração de vocês. 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 Um beijo no coração de vocês.